Eu acho que tem muita notícia a partir da lesão do Neymar do que vai acontecer com ele daqui para frente. Uma coisa já é certa, esse será um ano de poucos jogos do Neymar, porque ele se recuperava de lesão no primeiro semestre e agora trata de uma lesão no segundo. Se a gente for mostrar ano a ano a carreira do Neymar, desde que ele chegou no PSG, ele não consegue fazer uma temporada, por causa das lesões, com mais de 50 jogos. Como ele fazia todo ano. Então olha, ele chega ao Barcelona na temporada 13 e 14. Aí por ano, em 14 ele faz 50 jogos. Em 15, que é o melhor ano, na minha opinião, da carreira do Neymar, campeão da Champions, artilheiro da Champions, jogando muito no Barcelona, ele faz 62 jogos. Em 16, ainda no Barça, ele faz 59 jogos. Em 17, 55, vai para o PSG. Desde que ele vai para o PSG, ele não consegue bater 50 jogos no ano. Foram 42 em 2018, 26 em 2019, 29 em 2020. Aí teve um ano legal em 2021, para os padrões do PSG, 46 jogos. 43 em 2002 e esse ano o Neymar tem só 17 jogos. E dificilmente ele joga ainda esse ano. Então, assim, as lesões têm levado o Neymar a estar em campo cada vez menos. Quando você compara o que outros jogadores tiveram nos últimos anos, ele está jogando muito menos que o Mbappé. No recorte dos últimos cinco anos, o Messi jogou 259 jogos. O Mbappé, 251. O Cristiano Ronaldo, que é mais velho que o Neymar, sete anos mais velho que o Neymar, jogou 249 jogos. O Neymar jogou 161. 40% a menos. Então, é uma realidade que o Neymar tem tido dificuldade para estar em campo com frequência. Isso é uma realidade. O número não mente. Está lá. Deixa, porque muitos que se defendem o Neymar de qualquer coisa podem querer rebater. Eu quero que não se rebata fatos. O Neymar tem conseguido entrar pouco em campo. Coloca de novo essa arte, porque eu acho a comparação com o Cristiano Ronaldo muito importante. É um jogador de 38 anos contra um de 31. E o jogador de 38 anos está entrando em campo muito mais do que o Neymar, porque o Neymar está se lesionando bastante. Bastante mesmo. E a partir da lesão de ontem, eu acho que algumas coisas começam, algumas dúvidas começam a pipocar na minha cabeça. Tudo que envolve a Arábia Saudita, para mim, é uma incógnita. É uma total incógnita. As regras são completamente diferentes de outras regras que a gente se habituou a ver no futebol mundial. Como vai ser a relação, a partir de agora, do Neymar com o clube dele? Eu acho que é para a gente acompanhar. Digamos que o Neymar, como ele fez nos últimos anos, fale, eu quero me recuperar no Brasil. Qual será a reação dos sauditas a isso? Então, é a menor ideia. Qual será a reação do Neymar a uma eventual recusa sobre isso? Também não tenho a menor ideia. Então, a partir de agora, eu acho que tem que ficar de olho também, porque ele decidiu ir para um destino que é sui generis, cara. Tudo ali é uma novidade. Tudo ali é incerto, na minha opinião. E eu acho que a gente tem que acompanhar com atenção os próximos passos do que vai acontecer com o Neymar.